Saudações, meus irmãos em Cristo! Muita paz! Meu nome é Raimundo Menezes e sou da Comunidade Santa Luzia, Paróquia Menino de Praga, em Teresina, no Piauí. Bem-vindos ao nosso canal, Católicas de Teresina. No vídeo de hoje, falaremos sobre a fundação da Igreja Matriz de Teresina, Nossa Senhora do Amparo, e também falar sobre a importância que ela teve no processo da fundação e da estruturação inicial da cidade capital do estado do Piauí. Meus irmãos, para entrarmos no conjunto dos fatos que culminarão com a fundação da Matriz, temos que nos deslocar através do tempo até um ponto importante e específico da nossa história. Estamos no início da segunda metade do século XIX. O Piauí está prestes a passar por uma profunda mudança na sua estrutura político-administrativa. A mudança da capital de Oeiras para a vila do Poti. Vamos agora narrar alguns fatos que nos ajudará a entrar nesse contexto. E também, no contínuo da explicação, veremos claramente a importância que teve o padre Mamédia Antônio de Lima, e então Parco da Vila do Poti, durante esse processo. É lógico que aqui daremos apenas flashes da história, mas na descrição desse vídeo, existem várias referências onde se é possível aprofundar esse magnífico tópico da nossa história. No dia 7 de setembro de 1850, tomava posse na cidade de Oeiras um novo presidente da província, um jovem advogado de 27 anos, José Antônio Saraiva. Saraiva, desde o início, declinava fortemente pela mudança da capital de Oeiras para a vila do Poti. Mesmo onde de sua posse, ele empreendeu uma viagem até o local. Acontece que, quando chegou na vila do Poti, percebeu que essa não tinha a estrutura necessária para que fosse implantada uma cidade com prosperidade. Ficou, então, claro que seria necessário a escolha de um outro local, mas na mesma região, para que esse projeto prosseguisse. Então, o que fizeram? Saraiva, junto com o padre Mamédia Antônio de Lima e João Isdoro França, navegaram para Naíba acima, até as margens de uma antiga fazenda chamada Chapada do Corisco, que não haja oposta ao rio que ficava Fazenda Flores, que hoje é Timor. Então, eles chegaram no local seco, desviaram de algumas lagoas, subiram a clive até um platô, até uma chapada. Meus irmãos, Saraiva era um visionário, um idealista. Ele percebeu logo que aquele local reunia todas as condições necessárias para que fosse instalada uma cidade. Mandou logo erguer um cruzeiro, que seria o ponto principal à origem de toda a organização dessa nova cidade. Ficou decidido que ali seria erguida uma vila, chamada Vila Nova do Puti. Acontece que tinha só umas poucas casas, remanescentes da antiga fazenda. E, lógico, para ter uma vila tem que ter morador. E agora começa a parte mais importante, convencer a população da Barra do Puti para se mudar para um novo local. Aqui cabe uma pergunta. Quem de fato convenceu o povo a se mudar baseado nas promessas de Saraiva? Quem era a pessoa extremamente popular e muito influente na administração do local? O padre Mamédia Antônio de Lima. Meus irmãos, se não fosse a ação protagonista do padre Mamédia Antônio de Lima, nesse processo, esse projeto encampado por Saraiva não teria sido executado em tão pouco tempo. Meus irmãos, no dia 25 de dezembro de 1850, aconteceu algo magnífico. O lançamento da pedra fundamental da igreja, que depois seria a matriz. A igreja, que representa o retrato vivo da origem da cidade, o seu ponto inicial e organização espacial. A igreja, que representa o retrato de um povo, a fé, a luta por sua construção, mas acima de tudo, a identidade da cidade que somos hoje. No dia 21 de julho de 1852, o presidente da província, José Antônio Saraiva, assinou um decreto. Neste, eleva a Vila Nova do Puti à condição de cidade, cidade de Teresina, passando essa a ser a nova capital da província do Piauí. No dia 16 de agosto mesmo ano, ele comunica todas as províncias sobre a mudança. Meus irmãos, está consumado. Teresina, a nova capital. E é justamente dia 16 de agosto que nós conmemoramos o aniversário de Teresina. No dia 24 de dezembro de 1852, algo maravilhoso aconteceu. A Inauguração da Igreja Após uma linda procissão vindo do Puti Velho até a igreja, o padre Mamédia celebra a missa de inauguração. E nesta missa, ele comunica a todos que, por ordem do bispo do Maranhão, Dom Manuel Joaquim da Silveira, está oficialmente instalada a paróquia Nossa Senhora do Amparo. Atualmente, a paróquia faz parte da Forania Centro. O padre Mamédia foi o primeiro pároco dessa paróquia. Meus irmãos, durante os fatos que ocorreram desde o início do século XVIII até a fundação de Teresina, duas imagens de Nossa Senhora do Amparo serviram como santo padroeiro. A primeira vindo diretamente de Portugal para uma pequena igreja construída nas margens do rio Puti e a segunda, que chegou nas mãos do padre Mamédia Antônio de Lima exatamente no dia 6 de fevereiro de 1851, encaminhada pelo presidente da província, José Antônio Saraiva. Meus irmãos, é necessário conhecermos a história peculiar dessas duas imagens. Assim que a igreja foi construída, lá pelo final do século XVIII, lá nas margens do rio Puti, não demorou muito tempo e recebeu essa linda imagem vinda de Portugal. Agora, meus irmãos, imagine quantos fiéis olharam para esses olhos clamando em intercessão para que os livrassem de tantas mazelas provocadas por várias inundações, problemas múltiplos, sérios de saúde que aconteciam naqueles tempos difíceis. Essa imagem, durante o tempo, sofreu muitas avarias, tanto provocadas pelo próprio tempo como talvez por descuido. Felizmente, lá pelo ano de 1997, ao escudar do padre José de Pinho Borges Filho, ela foi completamente restaurada. E hoje, essa relíquia está lá na capela do Puti Velho, numa redoma. É muito importante nós conhecermos essa imagem. Esta segunda imagem, assim que o padre Mamédia a recebeu, no dia 6 de fevereiro de 1851, a levou diretamente lá para a igreja do Puti, porque a nova igreja ainda estava sendo construída. Foi essa imagem que veio em procissão, no dia 24 de dezembro de 1852, na inauguração da igreja. Meus irmãos, nós podemos sim dizer que essa imagem é a primeira relíquia de Teresina, capital do estado do Piauí. Hoje, essa imagem se encontra na matriz. Na época de sua inauguração, a igreja possuía apenas o Altamor. A partir daí, várias mudanças aconteceram. Na foto, datada do início do século XX, temos uma vista geral da Praça da Constituição. Hoje, a Praça da Bandeira. No canto superior direito, temos a igreja, ainda sem suas torres. Aqui, temos uma vista frontal da igreja naquela época. Meus irmãos, como nos emocionar com a foto dessa? As maiores mudanças na parte externa iniciaram no ano de 1942, com a construção das imponentes torres. Em 2008, foi iniciada uma série de mudanças no interior da igreja, buscando sempre a melhoria, resgate e conservação de nossa magnífica igreja matriz. A CIDADE NO BRASIL Meus irmãos, no início, a jurisdição da paróquia era todo o município de Teresina. Mas, com a criação de novas paróquias, essas retiraram seus territórios da própria matriz. Claro, todas nasceram de lá. A paróquia do Amparo conta hoje com duas capelas, uma que funciona no interior de um prédio público, onde funcionava a antiga LBA, um prédio que fica ao lado do Verdão, devotado à Santa Teresinha, com uma missa semanal e atendida diretamente pelo paróquio. E uma capelania, a Mater Dolorosa, que fica junto ao Colégio Instituto Dom Barreto, com vida pastoral própria e atendida por um capelão. Então é isso, meus irmãos. É claro que é impossível nós reduzirmos em tão pouco tempo essa linda história da matriz. É por isso que na descrição desse vídeo existem várias referências aonde nós podemos aprofundar toda a magnífica história da nossa matriz, na paróquia Nossa Senhora do Amparo. E aqui, eu aproveito a oportunidade e faço convite a todos os teresinenses, todos aqueles que fazem parte da Arquidão Sérgio de Teresina de pelo menos uma vez no ano participar de uma santa missa na nossa matriz. Peço agora para quem não é inscrito ainda no canal que o faça, mas principalmente divulgue porque todos nós devemos conhecer a história da nossa igreja. A paz! A paz! A paz!